Quem é a verdadeira rainha do Kuduro? O título de rainha de Kuduro vem gerando um debate intenso entre fãs e especialistas do estilo Kuduro. De um lado, há quem defende Fofandoz como a legítima merecedora. Do outro lado, temos Noite e Dia, considerada por muitos uma das maiores representantes do gênero. Hoje vamos entender o que está por trás dessa disputa e ouvir a opinião da própria Fofandoz sobre o título e o respeito às tradições. Então fica ligado neste vídeo. Olá, professor. Aqui é o Fraparo César. O vosso boy Henrique Estresse para mais vídeos do nosso canal, pessoal. Quem não está inscrito, inscreva-se no canal e deixe o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notícias. Fica sem perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona e estás cansado de ir para ali, 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 queijo. Um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal. Para você se legalizar em Portugal. Fofando, a voz que deu novos rumos ao Kuduro, é frequentemente chamada de Rainha do Kuduro, por muitos dos seus fãs e seguidores. Mas, apesar dessa admiração, Fofando rejeitou o título em várias ocasiões, inclusive em uma recente entrevista ao Platina Line. Quando questionada sobre a oferta de coroação feita por Noite e Dia, Fofando agradeceu a atitude da colega, mas explicou que o reconhecimento vai além do título em si. Ela afirmou que o título de Rainha do Kuduro não é apenas uma questão de fama, mas de respeito por quem abriu caminhos antes. Abre aspas, não se trata apenas de aceitar o título, mas de respeitar a ordem das coisas. É uma questão de honra de entender o legado de cada artista. Fecha aspas, disse a Fofando. Para reforçar sua posição, Fofando fez uma comparação poderosa, trazendo à tona o icônico Elias, uma lenda do Semba. Abre aspas, eu não vou dar coroa do rei Elias ao puto português, porque ele ainda está em vida. Seria um erro chamar o puto português de rei do Semba, enquanto Elias está entre nós. As soas precisam de saber valorizar e respeitar o momento de cada um. Doa a quem doer, eu não sou de fato a número um. Fecha aspas, disse a Fofando. A resposta da Fofando evidencia sua visão sobre respeito e legado na música angolana. Para ela, o Kuduro não é apenas sobre popularidade, mas sobre honrar quem construiu a estrada para as novas gerações. E é por isso que ela acredita que o título precisa ser tratado com seriedade. Esse posicionamento da Fofando gerou inúmeras reações. Alguns fãs acreditam que a Fofando realmente merece o título, enquanto outros continuam firmes na defesa de noite e dia, como a rainha do Kuduro. Mas, uma coisa é certa, ambas artistas representam com orgulho e autenticidade o gênero que transforma a música e a cultura angolana. Na tua opinião, quem é a verdadeira rainha do Kuduro? É assim, minha família. Na minha humilde opinião, eu acho que a rainha do Kuduro é uma coroação que era necessário ter alguns critérios em consideração. Para ser rainha, tem que ser a primeira a fazer o estilo ou tem que ser aquela que dá consistência e vida no estilo? Por exemplo, o Michael Jackson é considerado o rei do pop. Ele não inventou o pop. Ele não foi o primeiro que fez o pop. Ele só foi o que mais se destacou, o que mais fez acontecer. Ele não criou o pop. Ele só chegou, fez das suas e conseguiu se destacar no mundo musical. E é, até hoje, o king of pop. O Michael. Então, se não usar este critério aqui que, tipo, não é quem cria, é quem dá vida no gênero. Então, eu acho que, atualmente, a rainha do Kuduro é a Noite Dias. Ok? Porque ela faz Kuduro desde há muito tempo e até hoje. Ela está sempre para fazer sucesso. Teve um tempo, sim, que ela parou um pouquinho, mas continua. Se bem que, hoje em dia, o que a Noite Dias faz, atualmente, não é 100% Kuduro. Mas, essa discussão aqui já é polêmica, né? Ah, porque não? O Kuduro é distinguido pelo BPM. Então, ela faz... Ou bem dizer, ela canta em BPMs acelerado. Então, é Kuduro para alguns. Para outros, ela faz Afro House. Que é só adosso, umas rimas básicas e acabou. É isso? Para mim, é Kuduro. Ok? Mas, aqueles que não é Afro House, não é Kuduro, sim. Ok? É Kuduro. E a família inteira é por aí, ok? É como também no Kuduro masculino. Quem inventou o estilo, está comprovado que é o Tony Amado. Mas, há quem diz que o Nagrelha é o rei do Kuduro. Mas, quem criou, quem fez o primeiro Kuduro é o Tony Amado. Ok? Mas, quem é o rei pelo povo é o Nagrelha. Ok? Então, eu acho que, se existisse um critério, ia se usar. E, ah, não. É assim, 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 assim. Mas, se calhar, é só quem realmente se destacou mais no estilo. Que eu acho que, atualmente, é sim a Noite Dias. Mas, uma questão de homenagem, podia ser para a Fofandó. Ok? Porque a Fofandó cantava um Kuduro bem pesado. Só que, ela se perdeu com o tempo. Já não canta mais faz tempo. Não canta mais. Mas, a Noite Dias, soube se reinventar com o tempo e conseguiu se estabilizar. Há quem diz que não. A Pitbull também disse que... Não. Porque a Pitbull ainda é New School. Ok? Ainda é New School no Kuduro. Ya. Se bem que está há um tempo assim, mas ainda é New School. Eu acho que essa coroação ainda não lhe diz respeito. E, ela faz bom Kuduro, mas, para ser rainha, ainda não. Ok? Então, a disputa fica mesmo entre a Noite Dias e a Fofandó. A Fofandó, por uma questão de homenagem e história. E, Noite Dias, por uma questão de consistência e saber se adaptar ao mercado. Ok? Porque o Kuduro que se fazia no passado, atualmente, não bate mais. Não bate. Não bate. E, à Noite Dias, soube entender os tempos novos. E conseguiu fazer Kuduros recentes, mas com aquela roupagem que muitos dizem que não. São Bits de Afro House. Ok? Mas pega! E isso não é fácil, porque muitas Kuduristas do passado ficaram mesmo no tempo por causa disso. Não souberam se posicionar. Não souberam se reinventar e ficaram no tempo. E, ah, então, é pá. Mas se inscreva na tua opinião. Quem é a verdadeira rainha do Kuduro? Fofandó? Noite Dias? Ou... Escrepte-bo? Nada é o Quase? Se inscreva na tua opinião nos comentários desse vídeo. Se gostou, dê esse vídeo, deixe o like. Mente partilha para mais o seu acesso a esta informação. É, não souberam, saudável. Eu souberam. E aí eu souberam. É... E aí E aí E aí E aí E aí E aí